Covardia Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é do que eu sei fazer Rua boiadeira Vem pra cá na castela Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar É o safadão É o safadão E a boiadeira É o safadão E a boiadeira Foi safadão Foi safadão Foi safadão Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não adeiro Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no livro Aí eu desvi Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço Vem aquela bancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assim Tenho medo de te perder Os meus alunos Quando elas são perdidos E aí quem disse que eu encerro? Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço E se eu conheço Quem é aquela bancorosa Vai ter copo Vai ter copo Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Te mandar pra dar Te mandar pra noite Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assumido Eu medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem disse que eu envio? Hoje eu acordei Com uma vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não adeiro Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi Não enviar Eu desvi Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço Quem é aquela bancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um govarde assim Tenho medo de te perder Os meus alunos Começam perdidos E aí quem disse Eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço Quem é aquela bancorra Vai ter copo Vai ter copo Com legenda E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra noite Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um govarde assumido Tenho medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem disse que eu envio Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso Esse sorriso engana Se eu fiz E não eu Tá claro que só tem Precisão de me deixar Te afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração conversa Previdas Noitadas Ficadas Erradas Hugo e Guilherme Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu 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 Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas Bebidas Boitadas Ficadas Prometeu Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir o preço Olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Haja colir Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão De desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá sim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Cê chorou o mês inteiro Do Guilherme, Guilherme, Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sendo O quê? Na maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Em amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente E se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando pra boca Dá um ciúme da porra Ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da boca Eu não acredito que você fez Porque tirou nosso bebê Me perdoe 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 Calor da paixão A chama do sucesso Saí pra curtir Mas acabei não me cuidando Ela engravidou E agora tá me cobrando Calor da paixão A chama do sucesso Tá difícil pra você Sei que não tá feliz Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não engana ele Tá tudo errado Você tá usando ela Quando quer me ter do lado Calor da paixão A chama do sucesso